Fuligem no ar! Fuligem no ar! 2014, ano de Copa do Mundo no Brasil e Ribeirão Preto vai recepcionar a delegação francesa. Fuligem no ar quer saber o que Ribeirão Pretanos tem a dizer a respeito. Vamos perguntar. Fuligem no ar! Bonjour, commenta le vu, je parle français? Nada disso. Eu também não falo. Como é que é teu nome? Adalto. Adalto, a brincadeira é só porque Ribeirão Preto vai recepcionar agora os franceses, a seleção francesa em função da Copa do Mundo. Então, o Fuligem no ar está te perguntando o seguinte, o que você acha desse evento no Brasil, a vinda dos franceses para Ribeirão Preto e tanto investimento feito em cima disso? Assim, por ser Copa, a gente sabe que o país é bem já conhecido pelo futebol, que é o melhor, né? Eu acho que só foi errada a questão de tanto investimento para uma coisa assim que vai acabar em menos de um mês aí que seja, até que possa ser campeão, né? E tantos hospitais aí precisando, a educação está muito ruim, entendeu? Então, eu acho que assim, é mau investimento, que poderia não precisava tanto assim, mas que possa ser feito, sim. Eu acho que tem que ter, para o Brasil ser conhecido mais até, porque às vezes tem lugares, países, pessoas que não conhecem o Brasil, mas tem que ter a Copa, sim. Mas eu acho que só foi um investimento que não foi muito agradável para todo mundo. Bonjour! Bonjour! Comment allez-vous? Je parle français! Não falou nada! Eu também não falo, é só uma brincadeira. Como é que é o teu nome? Selma. Selma? Isso. Selma, na verdade essa brincadeira é pelo motivo da vinda da seleção francesa para Ribeirão Preto, em função da Copa do Mundo. A pergunta é a seguinte, o que você acha do evento esse ano no Brasil, da Copa do Mundo, a vinda da seleção para Ribeirão Preto e tanto investimento em cima dessa história? Totalmente errado. Nós não estamos preparados para isso. O Brasil, principalmente esse ano que esses protestos, essas coisas horríveis estão acontecendo, e eu estou com muita pena desses turistas, porque eles vão morrer, é muito turista aqui, viu? Uau! Obrigado, dona Selma. Fuligem no ar! Bonjour! Comment allez-vous? Je parle français! Bom dia! Eu também não falo, meu amigo, mas a brincadeira é só para lembrar que a delegação francesa está vindo para Ribeirão Preto em função da Copa do Mundo. Então, o Fuligem no ar quer saber o que você acha do evento da Copa do Mundo no Brasil este ano, a recepção de Ribeirão Preto à seleção francesa e tanto investimento em cima dessa história. Bom, eu falo em primeiro lugar em questão de investimento para Ribeirão Preto, tem que ser na saúde, né? Saúde e outras coisas demais. Agora, em termos da Copa do Mundo, eu acho uma coisa meio absurda, né? Porque tem tanta coisa para se fazer no Brasil e Copa do Mundo, eu acho que o Brasil não está preparado ainda não. Bom, a Copa do Mundo no Brasil, eu acho que é um bom evento, mas não agora. O Brasil não precisava da Copa agora. A seleção francesa no Brasil é uma coisa interessante porque acaba trazendo de volta as raízes da cidade, porque várias coisas aqui no centro mesmo é inspirada na França, como a praça onde a gente está. Uau, conhecimento! Estou inspirada na França dos anos 20. Arquiteta você é? Está estudando arquitetura? Adivinha! Science! Então a seleção na França acaba sendo uma coisa boa. A seleção da França em Ribeirão acaba sendo uma coisa boa. Mas acho que tanto investimento na Copa não é o que o Brasil precisava no momento. Polícia no ar! Polícia no ar! Polícia no ar! Olá! Olá! Comandes, Talevou! Je parle francês! Não! Eu também não! Como é que é teu nome? André! André! Na verdade a brincadeira com o francês é lembrando que a seleção francesa vai ser sediada para o Ribeirão Preto agora com o evento da Copa do Mundo. A pergunta é a seguinte, o Fulizem no ar quer saber o que você acha desse evento no Brasil, Copa do Mundo 2014, a vinda dos franceses para o Ribeirão Preto e tanta grana investida nessa história. A gente quer saber a tua opinião. Minha opinião, cara, eu acho que a Copa tinha que ser feita com os estádios que tinha. Tinha que olhar e falar, ó, nossa é estádio, eu vou gastar esse monte de dinheiro, sou corintiano, mas gastar esse monte de dinheiro, o povo passando fome, essa saúde do jeito que tá. Mas o povo é culpado, né, aí a eleição daqui dois meses vota aí tudo na mesma quantidade, né, tudo a mesma coisa, então a gente é culpado. Enquanto não ter a educação, tudo, saber votar, vai estar tudo aí tranqueiraiada de novo. Isso tudo tem a ver com Copa do Mundo, claro. Com Copa do Mundo, o povo passando fome, saúde, o que a gente tem? Pobre é pobre, pobre ele nasceu já se lascando, mas ele é culpado, né. Então eu acho isso. A favor? A favor do quê? Uma Copa só pra rico? Aonde já subiu um ingresso custar 4 mil reais uma final. Quem tem dinheiro pra pagar isso? Então isso é Copa pra rico. Esse dia eu vi uma reportagem na rádio, eles gastaram 3 milhões com camarote. O pessoal não sabe disso, não ouve, quer ver BBB, fica vendo BBB. Acho que é só prestar atenção, né, ouvir um pouco. Educação, mas é isso. Muito obrigado, irmão. Fuligem no ar vai ficando por aqui. Na Copa, na sala, na varanda e no mundo por aí. Fuligem no ar! Fuligem no ar! Fuligem no ar! Fuligem no ar! Se inscreva no canal.